Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um easter egg que tem aqui nessa fase Ele é bem simples de fazer, bem fácil de ver Só que até hoje eu não tinha visto nenhum vídeo brasileiro ainda mostrando isso aqui Só tinha visto até hoje só alguns gringos tentando fazer, fazendo na realidade né, isso aqui E eu quero mostrar pra vocês aí como é que faz Vou subir aqui em cima desse prédio Vou descer aqui Vou pegar aquela sniper que fica ali, que é uma sniper Uma puta de uma sniper mentirosa né Peguei ela aqui Vamos subir aqui em cima aqui ó É... Vou subir ali em cima daquele negócio Opa, cai Vamos voltar de novo Agora vai Dá uma corridinha aqui ó Bem rápida Opa Aí Deita aqui nessa ponta, bem nessa ponta Vamos mirar lá Isso aí não foi o barco que explodiu não Tá, isso aí foi o helicóptero aí que eu vim Vamos ajustar a mira aqui para uns 400 metros Ajeitar a mira A gente tem que acertar Aquela luz que tá lá É... Errei Vamos tentar de novo Mais um pouquinho para baixo Aí Pronto Acertei Você tem que dar dois tiros no mesmo local Tá E agora é só aguardar a explosão Bom galera Lembrando que se você sentar na... Deitar na outra ponta ali É... Obrigado por assistir o vídeo Valeu E... Até mais